E voltamos com mais gameplay de Phantom Brigade, galera. É o seguinte, a gente tá invadindo um lugar aqui, mano. Tem um exército de inimigos número... de nível 3 aqui. Dificuldade média... a gente vai tomar uma pequena surra aqui, eu acho. Ou não, mas vamos lá. Vamos tentar. Eu não mexi em muita coisa antes da gente começar, não. Eu dei uma pequena farmada, fiz uma missãozinha básica, mas é isso aí. Vambora. Eu tô com lança-mísseis na arma secundária do Gari, pra ver se a gente dá mais dano nos inimigos. Mísseis perseguidores de calor, vamos pular isso aqui. É a mesma base, mano, aparentemente. Essas missões aqui de fazer essas coisas, de invadir, elas são muito parecidas. Elas têm a mesma base, o mesmo lugar. Vamos lançar uns mísseis aqui. Espera aí. Fuzil de assalto. Mini lança-mísseis. Acho que é melhor lançar-mísseis aqui, né? Pronto. E depois, cara, pra invadir esse lugar vai ser o inferno, galera. Tá cheio de torre. Tá, tipo, muito bem protegido o lugar. Eu acho que o certo é até recuar, na moral. Recua. E tenta lançar mais míssel no lugar. Ou lança-míssel no inimigo, né? Lança-míssel naquele sentinela ali, que tá vindo pelo canto. Cadê o Tate no Yusha? O Tate no Yusha dá pra vir pra cima. Esse aqui, esse aqui vem pra cima. Tem medo, não. Sem medo do perigo. Vamos vir pra cá. Daqui a gente atira no inimigo que tá bem ali. Que é o tanque. Eu acho que dá pra dar dois tiros nele e acabar com ele. Vambora. Vai superaquecer um pouquinho, não tem problema não. Mais míssel. Nossa, parece que eu quase destruí o tanque. Parece que eu destruí aquela estrutura ali, aquele prédio. Mas a merda das torres não pararam de atirar na gente, não. Vamos vir pra cá. Daqui é o seguinte, galera. A gente ente de tiro esse inimigo que tá vindo aqui com rajada. Esse inimigo vai ter que decidir se ele continua vindo pra cima ou se ele para de vir pra cima. Porque a metralhadora vai fazer um baita de um estrago nesse cara aqui. Se eu continuar correndo pra cá, eu vou apanhar. Será que eu vou apanhar? Eu vou continuar atirando, na moral. A queimar roupa. Eu vou correr pra cá, vou dar um tiro e vou voltar. Ó. Ele vai vir aqui, vai dar um tiro, vai voltar, vai dar outro tiro. E o discípulo... Que tá atirando já... O discípulo é dedo no gatilho, mano. O discípulo... Eu não sei se eu destruí aquele inimigo ali. Alcance, tá bloqueado. Eu acho que eu destruí. Não dá pra atarjetar ele. Então tá destruído, mais ou menos. Vamos mirar aqui nesse cara aqui. Talvez a gente tenha dano pra finalizar ele. Vambora. Toma. Toma. Ok. Tirões de 12. Muitos tiros foram dados. Esse cara não perdeu vida, mano. Isso me deixa puto. Isso me deixa bem puto, na verdade. O inimigo não perder vida. Eu quero matar esse maluco aqui, cara. Como assim vai me desrespeitar assim? Eu quero matar esse maluco aqui. Cara, eu não sei pra onde eu irei aqui, na moral. Acho que se eu vier pra cá, eu morro. Não morro? Vamos meio que tentar se esconder dele aqui. Tacando mísseis nos inimigos. Vambora. Tato no Yusha. Vem pra cá. Atira aqui. Vambora. Ah, cara. Não é possível, cara. O cara meio que destruiu meu braço, cara. Se ferrar, velho. O inimigo não tá perdendo a vida que eu achei que ele fosse perder. Tá, discípulo, corre pra cá. Se não, você morre. Tá foda matar um inimigo aqui, cara. Tá difícil. Não tá... Não tá de boa matar inimigos aqui, tá ligado? Esse cara vai correr pra cá. Daí a gente corre pra cá. E dá tiro nesse aqui. Vai ser assim, mano. Ahn... Metralha esse maluco aqui. E é isso. Vambora. Eu nem sei quem tá tomando tiro, quem não tá. Opa, parece que o míssel... Boa, esse aqui tomou. Parece que a gente causou um estraguinho no cara aqui. Unit is crashing. Pera. Parte inferior do corpo... Não, ele não caiu ainda. Ele tá... Ele não foi destruído ainda, né? Não é possível. Ele tá... Ele tá com debuff de crashing, mas ele não caiu ainda. Vou vir atrás desse cara aqui pra flanquear ele. E eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer aqui. Ahn... Enquanto isso, o discípulo tá safe aqui na pedra. Ele é o rei... Discípulo King of the Hill. É o rei da pedra. É o rei da colina aqui. Eu acho que a gente só pode atirar. Aqui tá crashing. Não tem o que fazer. Ou a gente pode vir pra cá e dar uns tiros. Acho que dá pra vir pra cá e dar uns tiros ainda. É, dá pra dar uns tiros. Vambora, galera. Vai, Malu. Pelas costas. Boa. Ele ejetou. O cara ejetou. O cara ejetou. Fugiu, cuzão. Boa. Discípulo derrubou esse cara aqui também. Discípulo fez geral ejetar, mano. Caralho, discípulo. Que bela pontaria. Beleza. Alcance ideal aqui. E vamos continuar atirando, né? Vamos lá. Vambora. Ti... Nossa senhora. Sofreu concussão. O gari sofreu a concussão, coitado. Ah, vitória. Nossa. Maluco. Ainda bem que a gente conseguiu antes. Tadinho do gari, mano. Ó, o discípulo perdeu um braço e uma arma. O gari perdeu as pernas. Tadinho, velho. Olha esse Firewall E5. Essa parede aqui. Acho que eu não vou pegar, não. Tufão. Metralhador eu não quero. Flecha. Eu queria essa armadura... Putz, o Flecha é pra quem é tanque, né? Eu queria algo versátil. Vamos pegar um braço, Flecha. Pronto. Uma espingarda meio ruim, acredito. O Firewall é bom, mas o meu escudo parece melhor. Sendo sincero. Sendo sincerão. Talvez o Tronco Nox seja bom, mas eu não vou pegar, não. Acho que não tem nada pra gente pegar aqui, mano. Vamos só recuperar o que é nosso. Que é o... As coisas do nosso esquadrão, coitado. Ah, tem Elbrus. Deixa eu ver. Não tem Elbrus. Eu precisava de coisa Elbrus que fosse... Eu precisava de projetos de Elbrus que fossem... Ah, liberamos blindagem leve. Elbrus que fossem leve pra gente poder usar no nosso... Na nossa unidade, né? Tem coisa que eu não vou poder usar. Deixa eu ver em units aqui. Ah, deixa eu ver o gari. O lança-mísseis fez uma diferencinha. A rajada foi boa. Ah, eu tenho Elbrus. Eu precisava trocar. O Flecha é bom, mas ele é pesado, mano. Eu fico muito pesado. Eu queria coisa média. Será que o Nox é bom? Sinceramente. Acho que eu vou usar o Nox. Eu vou usar o Nox, porque... Até agora eu não liberei um negócio que é bom. E eu não vou colocar tudo Nox. Só o braço que tá carregando o fuzil. A parte inferior do corpo deixa pra gente correr mais rápido. O peitoral deixa Elbrus 2 também. Acho que o resto deixa do jeito que tá, né? Ah, posso usar flecha na perna, né? Pra ter uma barreira. Revestimento. Ah não, esse é o braço direito. Esse é o braço da arma, pô. Maior proteção com menor dissipação. Não, ele aumenta o calor, mano. Deixa a gente lento. Não, caguei. Não vou usar nada disso nesse braço, não. Eu poderia diminuir o nosso peso aqui, colocando a torre no lugar. Só que a torre dá barreira. Eu prefiro integridade. Vamos embora daqui. A gente tem que esperar um tempo até a gente conseguir recuperar o nosso... O nosso pessoal. Vamos escapar dessa patrulha aqui. Ali embaixo tá recuperando. O pessoal tá se curando ali, os robôs. Se curando. Os robôs tão se curando. Ó, tem uma patrulha bem aqui. É nível o quê? 3. Não, não vou lutar com esses caras, não. Aqui tem mais patrulha? Ou é uma cidade? Opa, parece uma cidade. Vou invadir essa cidade aqui, galera. Casa mata. Será que é difícil? Ah, vou me invadir. Vamos invadir. Tesouro escondido na oficina. O que será que tem aqui, cara? Vamos defender. Vamos lá. Gari, Tatenoyusha, tá todo mundo aqui. Missão de nível fácil. Tomara. Infiltração. Ok, lute com... Ih, tá chovendo, mano. It's raining. Caramba. Tá caindo uma baita chuva, cara. O que a gente tem que fazer aqui? Ah, os inimigos são tudo vindo por aqui. Ó, a gente tá na vantagem. Tamo na vantagem. Tamo numa baita de uma vantagem aqui, hein? Vamos atirar nesse desgraçado aqui. Aí daqui de cima a gente vem pra cá. E daqui a gente metralha o cara, mano. Acho que dá pra metralhar daqui. Pronto, alcance ideal aqui. Ahn... O Tatenoyusha vem pra cá. E... Tá tudo bem. Não tem muito o que fazer aqui, não. Fora isso, sobe a ponte aqui. Ou vem pra cá? Acho que vem pra cá. Pronto. Vambora. Meio que não tem o que fazer. Vambora. Estrategia. Míssel. Ah lá, eles... Eles bazucando as árvores. Toma, tiro! Tudo no peito. Tudo na peitiola dele. Ahn... Gari. Nossa, o Gari tá no tough spot aqui, né, galera? Tá numa posição ruim, hein, Gari? Ahn... Desce aqui, Gari. Desce aqui que senão você vai morrer. Tá, esse cara vai dar a volta aqui. Ahn... Eu vou mandar mais míssel nesse, filha da puta. E aqui eu vou acabar com ele. Vamos ver se funciona. O Tatenoyusha... Coitado. Eu acho que o Tatenoyusha é bom... É bom já... Já começar a atirar aqui, né? Ahn... Eu acho que eu consigo dar um tirão nesse maluco aqui. Depois dar um tirão nesse... Nesse mech aqui. E rezar pra não acertar meus amigos no processo. Vamos tentar. Vambora. Boa, fugir. Boa, boa, boa. Toma. Toma. Nossa, acertamos aqui. É... Parece que não. Mas a visibilidade ficou ruim com a chuva, hein? Meio que parece que não, né? É... Você joga aqui e você fala... Ué, tá normal. Mas tá difícil de ver os projéteis que vão voando. Tipo, um míssel. Ahn... Eu acho que eu acertei meu amigo com o... O discípulo. Porra, discípulo. Fogo amigo, discípulo. Ahn... Vamos dar mais um tiro no cara aqui. Nossa, tá uma... A visão tá muito boa aqui. Tá bloqueado, mas dá pra acertar. Vamos acertar o que tá aqui atrás. Vamos pular cá pra baixo. Não, vai... Vai super aquecer. Vamos pular pra cá. Aqui embaixo a gente manda míssel. Não, não vai pegar. Esses mísseis aqui vão meio que... Vão bater na parede, eu acho. Eu vou tentar mesmo assim, mas... Mas eu acredito que vão bater na parede. Vamos tentar, vai. Beleza, ele tá tomando tiro. Mísseis. Bateu na parede, como eu esperava. Beleza, matamos esse cara aqui. Quase destruímos o tanque. O discípulo é muito forte. Tipo, porra, discípulo. Não é que tentando bajular nem nada, né? Mas caralho, o dano que o discípulo dá é muito alto. Ele basicamente perfura as blindagens dos caras. Eu tô até com medo de... Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá que esse cara vai tentar correr de mim. E eu vou dar um tiro no desgraçado. Vai tomar tiro nojento. Ahn... O Gari... O Gari vem pra cá. É o jeito. Gari vem pra cá. Tatenoyusha vem pra cá. Não, peraí. Gari... Gari vem cá pra cima. O que é melhor pra você. E desde já... Míssel nesse cara aqui. Porque atira... O míssel é bom pra atirar em movimento, cara. Eu aprendi isso, galera. Eu aprendi isso, galera. Ahn... Tatenoyusha vem pra cá. Naufumi. E vambora. Mísseis. Vamos lá. Toma. Nossa, acertei. Eu acertei. Eu acertei um tirão nas costas dele. Mova o Mecha pra entrada do depósito pra defendê-lo. Não, o Mecha tá aqui. O Mecha tá aqui na entrada do depósito. Ele tá fugindo de mim, cara. Ele não para de correr de mim. Vamos subir aqui. Vambora. Mais míssel. Os mísseis tão servindo pra tirar a vida do cara aos pouquinhos. Porque morrer vai demorar. Ok. Então... Pera aí. Será que a gente ganha se posicionar os três personagens aqui em cima? Agora eu fiquei curioso, cara. Vou meter tiro no cara. Vai lá, discípulo. Vai lá, discípulo. Mete tiro. Não tem o que fazer aqui. Tá os dois caras aqui, mano. Acho que eu vou continuar atacando o míssel, galera. Eu vou continuar metendo o míssel naquele cara ali, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Parece que eu dei um tiro ne... Ele tá morto. GG, galera. Bom trabalho. Recuperamos a parada. Caramba. Foi uma missão bem ok. O defensor foi destruído. Ele era flecha. Olha isso. Ele tinha... Ele tinha... Tronco flecha, escudo svaim, braço pesado. Ele era bem forte, cara. Olha esse fuzil de precisão, olho vivo. Cara, que fuzil é esse? Espera, peraí. Ah tá, tirei aqui. Vamos meio que desmontar tudo. Eu acho que eu vou pegar tudo que é flecha. Abandona tudo que é nox. Essa espingarda abandona... Essa espingarda a gente desmonta. Pega o que é flecha. Tronco flecha. Escudo svaim, abandona. Espingarda abandona. Fuzil de precisão. Outro fuzil de precisão. Outro meia jornada, que é o fuzilzão. Tronco flecha. Mas tem um tronco... Ah não, tem um leve. Peraí, isso é pesado. Abandona tudo que é pesado. Flecha. Nossa, abandona. Abandona, 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 abandona. Eu quero tudo que é leve. Leve perna. Tronco leve. Abandona isso aqui. Fuzil de precisão eu não vou precisar. Isso aqui eu não vou precisar. O tronco eu vou precisar. O que eu posso pegar aqui de leve? Que é flecha. Acho que é só isso, né? Não tem mais coisa. Vambora. Aí, mano. Agora eu vou poder deixar o gari bem mais forte. Marca do fabricante. Parece que o equipamento foi modificado por alguém. Ah, pode crer. Tem uns equipamentos que a gente vai pegando. Que eu pude perceber que eles são... Ah, localize a fazenda. Ah. Tem algum lugar que modificou os equipamentos. E eu preciso localizá-los. Mas vamos lá. Gari, você vai receber uns baita de uns upgrades, hein, gari? O lançar-missil fica. Flecha. O Elbrus fica, vai. Mas vem a perna, a flecha. Ah, o braço, flecha. Ah, o outro braço, flecha também. Não, pera aí. Eu tenho vários braços flecha, não é possível. Ah, não. Aqui é pesado, pô. Leve, leve, leve. Médio. Eu posso ir com o tronco leve. Mas o Elbrus é melhor. Não, o flecha é melhor, galera. O flecha é melhor. Agora que eu tô vendo, na moral. O flecha, ele é muito melhor. Tem um monte de coisa pesada aqui de flecha, mas o... Isso aqui é muito melhor. E se eu pegasse... E se eu trocasse esse braço do flecha leve por pesado, só pra gente não perder a nossa arma, né? Pronto. Só pra gente não perder a nossa arma. Fica com o pesado aqui. Vamos lá, Gari. Nox. É muito bom esse flecha, na moral. Só que ele tem barreiras. Eu não queria barreiras. I didn't want any barreira. Eu vou colocar... Não, barreira é ruim, galera. Prefiro integridade, pai. Discípulo tá tranquilo, né? Tá tudo com o Nox, ele. Ou a gente coloca um braço flecha nele aqui. Levinho, sabe? Deixa eu colocar um braço flecha nele, na moral. Um braço flecha pesado. Vai ser um braço flecha pesado aqui, maluco. Um braço flecha leve, eu não sei por que a gente usaria. Acho que é melhor usar só Nox no braço mesmo, pra não perder o braço. Pronto. E a outra arma, meia jornada, é um pouco melhor? A impressão minha, ela parece um pouco melhor. Deixa eu ver. Não, essa daqui é melhor. A que eu tava antes é melhor, porque tem mais alcance. Vamos ter que pintar o discípulo de novo, né? É tudo preto, né? Vamos lá, braço. Preto. O braço que tá com a arma... É branco. É, tá bom. Tá certo. Vamos lá. O gari é bem levinho. É o que eu queria mesmo. Um personagem squishy. Que fosse leve, mas que não fosse explodido de uma hora pra outra. Pensei explodido de uma hora pra outra. Não é legal, não. É bad vibes. Isso aqui é patrulha, isso aqui é patrulha, isso aqui é inimigo. Nenhuma atividade militar. Cara, o que a gente faz aqui, maluco? Vamos tentar localizar essa tal fazenda, né? Que deu o upgrade. A gente destruiu tudo aqui. Melhor a gente só sair desse lugar aqui. Ó, a patrulha descobriu que a gente destruiu as coisas ali. Uai. De novo? Pera, de novo a província tá sendo... O lugar tá sendo contestado, galera. De novo uma nova área de batalha? Pera aí. Olha isso. Pera aí. Meio que deu uma... Vamos se equipar de novo, vai. Acho que os mechas estão bens. Não tem nenhum mecha quebrado. Tá todo mundo tranquilo aqui. Mas o que que deu aqui, mano? De novo os inimigos ocuparam o lugar? Vamos tirar eles. Mesma chuvarada. Os mesmos inimigos, cara. Aparentemente... Deixa eu ver aqui. Ah, não. Essa é a patrulha, mano. Lança-missão. Tanque. Caralho. Tá, vambora. Pera aí. Tão fudido, cara. Irmão, tamo fudido aqui. Vamos lá, gari. Flanqueia e faz tua mágica. A gente tem que matar esse cara com lança-missão, velho. Esse inimigo com lança-missão não é justo. É muito injusto, cara, que haja um inimigo desse. Deixa eu ver. Ah, ele vai atirar no gari. Ah, meu Deus do céu. Tomara que ele não mate o garizinho. Coitado. Tatenoyusha. Vem aqui. Olha o tanto de chuva na tela, galera. Quanto que atrapalha a chuva. Será que mata? Vamos ver. Mísseis. Mano, o cara manda mísseis também, galera. Beleza, ele morreu. Ah, matamos ele. Ele destruiu o nosso braço. Ele destruiu o braço do gari. O gari já perdeu um braço. Meu Deus, gari. Porra, gari. Na cidadã, velho. Tchau. 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 Eu acho que trombar um no outro Pode ser um problema Mas se a gente explodir esse inimigo Que tá vindo aqui Antes dele chegar na gente Caralho Peraí, não Tá tendo yusha Tá chovendo, né Na chuva a gente pode atirar melhor Pelo que eu tô vendo Gari Gari, meu amigo Vamos lá Boa, destruímos o cara aqui, galera Deu overheat, mas tá chovendo Eu não tinha ideia De que a chuva afetava Nossos equipamentos positivamente Tchau, tchau Acho que vai dar certo aqui, hein. Ai, gari. Gari, 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 gari. Vamos atravessar aqui. Vamos vir pra trás da montanhazinha e vamos meter tiro no tanque aqui. Esse tanque é mais forte, hein. Esse tanque é resistente pra porra, cara. Eu acho que eu vou vir por aqui e vou... Vou só meter tiro nesse... Nesse cara aqui. Vamos embora. Tiro. Não, derrubou. Derrubou no chão. Levanta. Beleza. O discípulo acertou aqui a estrutura. Porra, discípulo. Tá, vamos vir pra cá. Chegando aqui, você snipe aquele tanque, discípulo. Aquele tanque ali precisa que você o mate. Ele tá pedindo. Vamos vir aqui. Vamos dar um tiro aqui nesse tanque. Aí daqui a gente vem pra cá. E dá um tiro naquele inimigo ali. Esses lugares vão ficar sendo contestados toda hora? Eu tenho essa dúvida jogando. Será que eu vou ter que ficar tomando as províncias e matando os inimigos toda hora? Tipo... Toda hora eu vou ter que ficar tomando a província... Pra ficar matando... Tomando a província não, né. Tomando o lugar que eu tô lutando pra... Manter o lugar pra mim. Cara, o discípulo acertou o chão, discípulo. Você tá de palhaçada, discípulo. Porra, discípulo. Vem pra cá. Não dá, sofreu concussão. Ué, morreu? Ah, morreu o tanque. Beleza, discípulo. Acho que um tirinho do discípulo pegou. Tipo, um tirinho pegou. Ah, vamos dar uns overheats, mas não tem problema, não. Vamos subir aqui e pegar os caras pelas costas. Pegar o cara. Ah, o gari tá bem fraquinho, mas ele é rápido. O gari consegue dar a volta aqui, ó. E ficar atrás do prédio aqui. Tudo isso enquanto atira. Boa. Boa, gari. Nas costas. Pum. Nossa senhora. Nossa. Maluco. Vitória. Tá, agora o local é nosso. Tá sob controle. Eu não entendi. Beleza, gari. Perdeu um bracinho. Coitado. Conseguimos um regenerador. O que que é isso? Ah, premora a taxa de regeneração da barreira. Ok. Um patrulheiro destruído. Ah, eu vou querer o míssel dele, galera. Essa Hornet. A arma de apoio piromaníaca eu não quero, não. O tronco, flecha, leve, eu quero. Ahn... Tudo é Nox. As pernas, os braços. Foi bem que eu imaginei como seria... Olha se lançar mísseis, cara. Caramba, que delícia. Ahn... O tronco pesado. O resto eu vou largar. Tchau. Peguei o que eu queria e tchau. Tá, e aí? E aí? A gente... A gente derrotou a patrulha, cara. A oficina tá aqui ainda. Vamos ver aqui em units. Tá chovendo, mano. Tá muito ruim de enxergar. Vamos lá, gari. Ahn... Eu posso ir com lança-míssel? Com gari? Acho que eu vou com lança-míssel. Olha isso, velho. Olha isso, galera. Ahn... Lança-míssel, caralho. Torre é bom pra mim? Piromaníaco, torre... Uma pistola, uma torre... Vai ficar muito pesada, não vai? Gasta muita energia, pô. É ter um braço de escudo gasta energia. Vamos colocar um tronco leve aqui. Maluco! Maluco! Tamo feito! Tamo feito, galera. Conseguimos! Conseguimos! Eu acho que eu vou ter que cap... Eu vou deixar vermelhão isso aqui. Não, peraí. Eu tenho que trocar a cor desse negócio aqui. E colocar amarelinho. Igual o de lá de cima. Pronto. Agora sim. Maluco, o gari vai fazer a limpa nesses territórios aqui. O Tateno Yusha tá tranquilo, né? Tateno Yusha. Tá com a trituradora, que é só a doze gostosa. Eu preciso de uma trituradora nível alto. É o único motivo de eu trocar de arma... Com o Tateno Yusha, seria uma trituradora mais forte. Essa aqui tem uma frequência ideal de tiro. Caguei, mano. Vambora. Vamos dar um tempinho reparando os mechas. A gente já tá disputando a província. É... Vamos dar um tempinho pro Mecha reparar. Pronto. Vou tomar essa oficina pra mim. Por que que o inimigo invadiu a oficina, cara? Que merda. Vamos lá, mano. Chuva pesada. Aê, simbora, galera. Nem a chuva vai me impedir de tomar o território que já é meu aqui. Seria bom destruir tanques? Metralhador e escudo. Fuzil de atirador. Eu vou tacar o míssel no atirador deles. Porque... A gente sabe o que acontece quando um atirador... Ele para pra fazer o estrago dele na gente. Vamos correr pra cá. Aqui vai tá bloqueada a visão dele. Ele não vai conseguir fazer nada. Mira nesse maluco aqui. Eu acho que a gente acerta ele. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Tatenoyusha-sama vem aqui no meio. Enche o carrinho de tiro. Pronto. Vambora. Mísseis não batem em árvores? Foi a impressão minha. Ih, maluco. Parece que a gente já destruiu um deles. E mísseis não batem em árvores, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Interessante. Ahn... A gente tá safe ainda. Eu vou mirar no cara que tá descendo a colina. Mísseis não batem em árvores, né? E aí. Como ele tá crashing ali no meio Eu vou tacar míssel nele Vambora Algumas lutas parecem ser extremamente difíceis Mas, ó, já explodi esse aqui Vai lá, já explodimos o tanque Beleza Meio que Tamo conseguindo Tá, vamos fazer o seguinte Vamos defender esse lugar aqui Eu acho que esse é o tipo de missão Que tem que mandar os três robôs pra um lugar só, né Pra defender o objetivo Senão o objetivo não acaba, né Vamos ver Vamos ver se é isso Vamos ver se os mísseis vão pegar no inimigo ali Nossa senhora, pegou Eu vou ter que atirar Droga Defende aqui Tiro no fusão aqui No desgraçado E mais uns mísseis aqui Será? Mais uns mísseizinhos Vambora Será que vai matar? Ih, ejetou Ele ejetou, galera Haha Vitória Local é nosso Sob controle E o que que deu aqui? Lâmina Explosão estelar Bateria Uma metralhadora chamada tufão Escudo Firewall 5 Integridade 700 Que eu vou pegar Ah, metralhadora MT3 furacão Ruim Ah, flecha Braço pesado Talvez eu pegue Ah, nox Pernas Ah, nox Perna Nox Braço Eu vou pegar Porque eu preciso Qual que é o tronco Que eu tô usando Com o meu Agora eu tô em dúvida Tá, deixa eu ver aqui Tronco leve Ahn Arma de apoio ruim O zil de atirador Que parece ser ruim Nox leve Tudo leve Flash A perna leve Acho que eu vou pegar Essa perna aqui Não, não vou pegar não Vamos pegar esse braço aqui Esse braço Flecha pesado aqui Vambora Escassez de panaceia Um silêncio atípico Recai sobre oficina Os engenheiros Geralmente ocupados Estão parados Com a ferramenta Jogada de lado Em frustração O quartel mestre A cena para vocês Se aproximarem E a expressão Austera dele Indica um grave problema Não dá pra trabalhar assim Chefe Ele apresenta a mangueira De uma bomba de gel Ferramenta indispensável Para manter os mechas Funcionando Sem gel Não há conserto Nossa A gente tem que reabastecer É Dominamos aqui Parece que é nosso Aqui O lugar aqui Que a gente Tomou É o seguinte Galera O lugar está contestado Tem guerra acontecendo Em tudo quanto é lugar Aqui E eu vou encerrar E eu vou encerrar Isso aqui No próximo vídeo A gente vê Tem um ponto De abastecimento Bem ali na base Caramba A gente está sem gel Maluco Como é que eu vou chegar lá Para abastecer Eu não sei Até o próximo vídeo Galera Obrigado por terem assistido Tchau Esse foi Phantom Brigade Tchau Tchau Tchau